A nossa expectativa é extremamente positiva em relação a esse programa. É uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e busca, através da qualificação profissional, através do empreendedorismo, através do microcrédito, alavancar especialmente aqueles jovens daquelas famílias que recebem o Bolsa Família, famílias que vivem na miséria, famílias que vivem na pobreza. Fazer com que esses jovens possam ter uma oportunidade. E eu não tenho a menor dúvida de que muitos frutos importantes vão ser conseguidos através dessa iniciativa. Nós todos sabemos que o Bolsa Família é fundamental para que nós possamos amenizar o sofrimento de milhões de famílias espalhadas por todo o Brasil, especialmente no Nordeste. Nós sabemos também que é fundamental que nós possamos ter uma inclusão produtiva para que nós possamos efetivamente libertar todas essas famílias da miséria e da pobreza. Portanto, essa iniciativa do Ministério do Ministro Oswaldo da Terra é muito bem recebida e esperamos que elas possam ser operacionalizadas, inclusive com a participação e com a parceria com as várias prefeituras espalhadas pelo Brasil afora.